A polícia apreendeu na madrugada de hoje na BR-101, ali em Conceição do Jacuípe, na região metropolitana de Feira de Santana, uma grande quantidade de maconha, rapaz, mas muita maconha, você já viu muita droga junto? Cerca de 800 quilos de maconha. Maconha e uma balança de precisão. Duas pessoas foram presas, olha só isso tudo aí é maconha, nesses sacos aí, é tudo droga. As duas pessoas presas não tiveram os nomes divulgados, a droga e os acusados serão apresentados aqui em Salvador, na Secretaria de Segurança Pública. Essa droga foi apreendida durante uma operação, foi deflagrada por policiais da Delegacia de Tóxicos de Entorpecentes de Feira de Santana. Olha só a quantidade de droga, olha só o que é maconha, Calil. Faz um estrago na vida de um monte de família, né? Destrói várias famílias, quase uma tonelada de maconha. E as equipes da Polícia Civil, também da Polícia Militar, equipe de narcóticos, conseguiram apreender essa grande quantidade que iria abastecer aí muitas cidades do interior do estado e até a capital também. Tinha uma grande quantidade que viria pra cá no final de semana, que a droga começa a chegar na quinta, sexta-feira, que é pra abastecer os postos, os pontos de venda do final de semana. E aí, sexta, sábado, domingo. Observe que foi utilizada ali uma balança grande pra poder pesar, porque cada saco aí tinha uma quantidade enorme. Tome aí a maconha prensada, maconha prensada, que muitas vezes, muitos traficantes utilizam em fundos falsos de veículos pra poder passar pela barreira. E muitas vezes acaba dando certo. Só que dessa vez, quebraram o traficante. Quase uma tonelada de maconha. A gente não tem ideia de quanto representa isso em dinheiro, mas sabe-se que o dono dessa droga vai ter um enorme prejuízo, Jéssica. Pois é, olha aí.